Boa noite, família linda, louvado seja Deus por essa noite no Cerco dos Arcanjos, essa primeira semana em que nós estamos rezando com São Miguel, pedindo a intercessão do Príncipe dos Anjos por tudo aquilo que nós estamos passando. Quero pedir para que nessa noite, ao fim desse dia, você receba, de um modo muito especial, a graça de experimentar o auxílio de São Miguel Arcanjo sobre você e sobre a sua casa. Muitos testemunhos já estão acontecendo e muita gente aqui passando pelo crivo da oração e Deus tem feito tanto através disso. Eu quero que você coloque aqui nos comentários, já ao iniciar essa live, dizendo São Rafael, São Miguel, São Gabriel, interceda por nós. Coloque aqui, qual tem sido a sua experiência profunda com o Príncipe do Céu? Eu tenho sempre dito a você que São Miguel Arcanjo, ele é um anjo poderoso que traz não somente o poder e a honra, mas também é o anjo, é um ser celestial que ama a Deus de todo o seu coração e, ao mesmo tempo, ama também você. O verdadeiro amor transborda, né? São Miguel, então, é teu irmão. Então, coloque suas intenções nesse terço, também nessa oração de agora. Nós iremos pedir nesse momento agora para que São Miguel interceda junto a Deus. Por você. Por você. Nós pedimos nesses dias por muita gente, mas hoje eu quero pedir especialmente pela tua vida. Por você que tem passado pelo vale, tem sofrido, tem vivenciado tantas coisas na sua vida. Percebe? Perceba em nome de Jesus, nesse momento agora, a presença do Todo-Poderoso, desse Deus maravilhoso que vem até você, que manifesta a sua presença. São Miguel, Arcanjo, nosso irmão, nós pedimos nessa noite a graça da sua presença na nossa vida. Dá-nos, São Miguel, nesse momento a força necessária para não desistir diante daquilo que Deus tem para nós. Em nome de Jesus, você se levante, copiosamente, recebendo agora a graça de Deus sobre a sua vida. Quero agradecer a Deus, quero louvar e bendizer o seu nome. E rezo nesse dia de hoje por todos os sacerdotes, pelas intenções também dos nossos impossíveis, para que nessa noite, São Miguel venha de socorro da nossa raqueza, intercedendo por nós. Nós vamos agora pesar essa ladainha com o poder, pedindo, suplicando a Deus mais uma vez, para que o Senhor venha, sim, para que o Senhor venha com todo o poder sobre a nossa vida. Então vamos pedir, nos consagrar mais uma vez ao Príncipe dos Anjos. Ladainha de São Miguel, Arcanjo. Pai Celeste, que sois Deus, Tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. São Miguel, Rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, Rogai por nós. São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino, Rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória, Rogai por nós. São Miguel, Poderosíssimo príncipe dos Exércitos do Senhor, Rogai por nós. São Miguel, Porta Estandarte da Santíssima Trindade, Rogai por nós. São Miguel, Guardião do Paraíso, Rogai por nós. São Miguel, Guia e Consolador do Povo Israelita, Rogai por nós. São Miguel, Esplendor e Fortaleza da Igreja Militante, Rogai por nós. São Miguel, Honra e Alegria da Igreja Triunfante, Rogai por nós. São Miguel, São Miguel, Luz dos Anjos, Rogai por nós. São Miguel, Baluarte da Verdadeira Fé, Rogai por nós. São Miguel, Força dos que combatem sob o estandarte da cruz, Rogai por nós. São Miguel, Luz e Confiança das Almas, No Último Momento da Vida, Rogai por nós. São Miguel, Socorro Muito Certo, Rogai por nós. São Miguel, Auxílio em todas as adversidades, Rogai por nós. São Miguel, Mensageiro da Sentença Eterna, Rogai por nós. São Miguel, Consolador das Almas do Purgatório, Rogai por nós. São Miguel, A quem o Senhor incubiu De receber as almas depois da morte, Rogai por nós. São Miguel, Nosso Príncipe, Rogai por nós. São Miguel, Nosso Advogado, Rogai por nós. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Ouvir-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, Ouvir-nos. Jesus Cristo, Atendei-nos. Rogai por nós, Ó Glorioso São Miguel, Príncipe da Igreja de Jesus Cristo, Para que sejamos dignos De Suas promessas. Amém. Consagração a São Miguel Arcanjo Ó Príncipe nobilíssimo dos Anjos, Valoroso Guerreiro do Altíssimo, Zeloso Defensor da Glória do Senhor, Terror dos Espíritos Rebeldes, Amor e Delícia de todos os Anjos Justos, Meu Diletíssimo Arcanjo São Miguel, Desejando eu fazer parte Do número dos Vossos devotos e servos, A Vós hoje me consagro, Me dou e me ofereço, E ponho a mim próprio, A minha família, Tudo o que me pertence, Debaixo de Vossa poderosíssima proteção. Pequena a oferta do meu serviço, Sendo como sou, Um miserável pecador, Mas Vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante Estou debaixo do Vosso sustento, Deveis assistir-me em toda a minha vida, E obter-me o perdão Dos meus muitos e graves pecados, A graça de amar a Deus de todo o coração, Ao meu querido Salvador Jesus Cristo, E a minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios Que me são necessários, Para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, Especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, Assistir-me na última luta, Com Vossa arma poderosa, Lançai para longe, Dicipitando nos abismos do inferno, Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, Que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate, Para que não pereçamos, No supremo juízo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre, Por todos os séculos dos séculos. Amém. São Miguel, nosso Príncipe, São Miguel, nosso advogado. Que coisa mais linda, né? Poder saber que nós temos Um irmão, Como São Miguel, Para nos auxiliar, Para derramar sobre também cada um de nós, Sobre a nossa vida, O seu amor. São Miguel nos ama, minha gente. Eu queria dizer pra você justamente isso, Que Deus sabe que você possa, Nessa noite, Fato, sentir, Todo o cuidado, Todo o carinho, Todo o carinho. Que Deus tenha tido para com você, Para comigo, Não receba, Uma vez por todas, Nessa noite, Esse carinho de São Miguel sobre você. Nós vamos agora com confiança, Rezar o poderoso Terço dos Anjos, Pedir a São Miguel, Para que nos auxilie, Nos ajude, Cada vez mais, A buscar, Na nossa vida, E na nossa existência, Esse cuidado. Então, Coloque as suas intenções particulares, Aquilo que você tem trazido no seu coração, E vamos juntos com fé, Com confiança. Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, Amém. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate, Seja o nosso refúgio, Contra as maldades e asciladas do demônio, Ordena-lhe Deus, Instantemente o pedimos, E vós, Príncipe da milícia celeste, Pela virtude divina, Precipitai no inferno a Satanás, E a todos os espíritos malignos, Que andam pelo mundo, Para perderem as almas. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Padeceu sobre Pôncio Pilatos, Foi crucificado, Morto e sepultado, Desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, Está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, De onde adivira julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, Na vida eterna, Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os santos anjos, Rogai e intercedei por todos nós. No primeiro mistério, Nós pedimos pela libertação e cura do nosso coração. Coloque tudo o que você tem agora no seu coração, na sua alma, nesse terço. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, Dêem de pressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, Dêem de pressa em meu favor. Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre, Por todos os séculos do século sem fim. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os santos anjos, Rogai e intercedei por todos nós. No segundo mistério, Nós pedimos o Senhor pela intercessão de São Miguel Arcanjo e dos exércitos do céu, A nossa libertação. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, Dêem de pressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, Dêem de pressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, Dêem de pressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, Dêem de pressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, Dêem de pressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos sem fim. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os santos anjos, rogai por nós. No terceiro mistério, nós vamos apresentar a nossa família. Escreva o nome da sua família, o seu sobrenome, as pessoas que te pediram oração, e compartilhe e deixe seu like nesse vídeo. Vamos juntos. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem de pressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem de pressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos sem fim. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os santos anjos, rogai e intercedei por todos nós. No quarto mistério, nós te pedimos, Senhor, pela intercessão de todos os anjos, de um modo especial nosso anjo da guarda, pela nossa proteção física, espiritual, emocional, mental. São Miguel me defende, São Miguel me defende, São Gabriel me restaura. São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem de pressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem de pressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem de pressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos sem fim. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os santos anjos, rogai e intercedei por todos nós. Nesse último mistério, nós agora pedimos, em nome de Jesus, pelo impossível da nossa vida. Escreva qual é o impossível que você tem pedido a Deus, pelas causas impossíveis, aquelas que só mesmo a Deus você tem. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem de pressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem de pressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem de pressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos sem fim. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os santos anjos, rogai por nós. Coloque a mão no seu coração e reze a oração de exorcismo, essa oração de libertação desse terço tão poderoso. E reze comigo assim. Em nome de Jesus Cristo, sob a poderosa proteção de Nossa Senhora dos Anjos e o auxílio do meu anjo da guarda, eu me levanto pela graça recebida no meu batismo, acompanhado e escoltado pelos santos anjos de Deus, conduzido e acompanhado por Miguel, Gabriel, Rafael e toda a milícia celeste. Eu renuncio e repreendo todo e qualquer mal que se levante contra a minha vida, família, trabalho, bens e amigos. Uno as minhas lágrimas, alegrias e sofrimentos aos méritos da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e declaro e proclamo a vitória de Cristo na minha vida. Professo a fé. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém. Serafins, querubins e tronos, abrazem os nossos corações. Dominações, virtudes e potestades fortaleçam as nossas almas. Principados, arcanjos e anjos, protejam-nos no combate. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, e que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que lindo, né? Esse terço, ele traz, pelo menos eu não consigo mais dormir sem rezar esse terço. É o terço também oficial dos membros do Apostolado de São Rafael dos Santos Anjos, então quero nessa noite rezar por vocês, você que é membro do Apostolado, você que vai se tornar, viu? Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma boa semana. Segunda-feira nós voltaremos, então, com o nosso Cerco dos Arcanjos, e nós rezaremos agora, na semana que vem, com São Gabriel, o anjo da justiça, da bênção de Deus. Vamos rezar a oração do Santo Anjo? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Deus abençoe você, que você tenha uma boa noite, um bom fim de semana. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Segunda-feira, às 22h, aqui de novo. Espero você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.